Pois então, estamos aqui com uma nova obra de Graciliano Ramos, é essa, São Bernardo, uma obra-prima do modernismo brasileiro, de toda a literatura, um romance modernista, década de 1930, mais um livro feito em primeira pessoa, como Angústia, da mesma década de 1930. Aqui vamos encontrar o romance escrito por Paulo Honório, e ele convoca três figuras de seu círculo de amizades, o Lúcio Azevedo Gondim, que é um redator, Padre Silvestre e João Nogueira. A ideia é produzir uma obra em partes, e Paulo Honório disse que colocaria o nome dele na capa, conseguiria na Gazeta umas bajulações por Lambugem, depois da morte do Costa Brito, ele conseguiria então pagar para alguém fazer homenagens ao livro, e ele já se imaginaria fazendo sucesso. Não dá certo, o Azevedo Gondim acaba transformando a linguagem de Paulo Honório em algo que é chamado pelo próprio Paulo de Pernóstico, de idiota, de canalha, e diz para o Gondim que ninguém gostaria de ler aquilo. O Azevedo, o Lúcio, seu amigo então, diminuído, constrangido, diz que literatura é outra coisa, que não pode se escrever como se fala, numa clara referência à linguagem parnasiana, que ainda perdurava, digamos, em algumas boas partes do país, parnasianismo, que é do final do século XIX, aquela linguagem empolada de Olavo Bilac, Euclides da Cunha, que é do pré-modernismo, mas escrevia de modo bem parnasiano sim. Enfim, nessa década de 1930 então, Paulo Honório desiste da empreitada, diz que o bingau virou água, fala para Gondim que as tentativas foram ruins, e ele ouve então, está na sua fazenda, o Pio da Coruja, e estremece, e o leitor vai aos poucos sabendo que essa é uma referência à morte de Madalena. O romance então, vamos lá, começa com Paulo Honório tentando construir um livro que, já no primeiro capítulo, essa ideia é posta fora, e Paulo Honório, após ouvir o Pio da Coruja, resolve escrever o que realmente lhe incomoda, sua vida, sua ascensão à custa de mortes, assassinatos, a expansão da fazenda São Bernardo, o casamento frustradíssimo com a professora Madalena, que cometerá suicídio. Vamos às principais partes desse romance São Bernardo Graciliano Ramos, vamos lá. Música 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 Não deixe de curtir nosso canal, acompanhe na descrição outras obras de Graciliano Ramos e do Modernismo. Música